Salve, salve inscritos e inscritas aqui do canal Terra Negra. Com muito orgulho a gente chegou aos 40 mil inscritos e esperamos contar bastante com a ajuda de vocês para nos divulgar e ajudar no crescimento do Terra Negra, que é um canal que tem só 3 aninhos, mas a gente, com essas externas que a gente faz, a gente não faz só vídeo de estúdio, para você que chegou agora mais recentemente, com essas externas a gente abdicou de muita coisa, abdicou de muitas férias nossas para poder trabalhar e poder produzir esse conteúdo para vocês, então a gente gostaria muito de contar com a sua inscrição aí agora e também com a sua divulgação, vai nos ajudar bastante a continuar trabalhando aqui com o Terra Negra, beleza? Essa é uma sequência nova, uma sequência sobre a situação que se desenvolve ao entorno da Venezuela e mais especificamente essa semana esses embrólios começaram a ser potencializados pela situação da Operação Liberdade com o Guaidó e com o Leopoldo Lopes. Então a gente vai dar início aqui a uma playlist especial sobre a situação da Venezuela e evidentemente, só para pontuar vocês, antes que alguém pergunte, ah, mas faltou tal coisa, faltou o histórico, faltou o chavismo, faltou entendermos a inflação, faltou você falar um pouco mais sobre o petróleo venezuelano, a gente separou um vídeo para cada um desses tópicos, mas em uma caracterização geral a gente começa a partir de agora trabalhando com o que aconteceu efetivamente essa semana que despertou muita coisa nos noticiários, beleza? Então o primeiro ponto, tá? Essa semana o líder autoproclamado, autodeclarado da Venezuela, né? O Juan Guaidó, na terça-feira, anunciou, isso era por volta, terça-feira, dia 30 de abril, tá? Anunciou por volta lá das 6, 7 horas da manhã, no seu Twitter oficial, a Operação Liberdade E de acordo com ele, essa Operação Liberdade iria por fim a usurpação do Estado do Maduro. Então o Guaidó estava acompanhado do seu lado lá, você pode observar aí pela tela agora, do lado dele estava o Leopoldo Lopes e alguns outros militares. O detalhe é que vários desses militares estavam com uma faixa azul, identificando que eles não apoiam o Maduro, mas sim apoiam o Guaidó. Ele foi até a base, juntamente com os militares e juntamente com o Leopoldo Lopes, evidentemente, foi até a base de La Carlota. La Carlota é uma base que fica no bairro de Altamira, em Caracas, que é um bairro de classe média. Então como você pode observar aí na tela, a base aérea Generalíssimo Francisco de Miranda, da base La Carlota, fica na porção leste da cidade de Caracas, onde também se concentram aqueles bairros de classe média, de classe mais alta também. Na porção oeste, você tem uma predominância de bairros de renda um pouco inferior, e isso também se traduz numa geografia dos eleitores dentro de Caracas. Porque a porção leste, em geral, tende a apoiar mais o Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela, e a porção oeste tende a apoiar mais o Maduro como presidente legítimo da Venezuela. Um outro lance interessante da gente pensar é que ele anunciou tudo isso no Twitter, né? Então, a twidicracia continua rolando solta no mundo aí, um dos grandes exemplos, além do Trump e do Bolsonaro aqui no Brasil, nós temos o Guaidó se valendo bastante do Twitter para pronunciamentos oficiais. E o Maduro, a gente vai ver um pouco mais pra frente, que também entrou nessa onda, beleza? Olha só, na sua ação, terça-feira de manhã, dia 30 de abril, ele colocou três pontos principais, três convocações principais. A primeira é a convocação dos militares, no vídeo ele está cercado de militares armados, e Guaidó diz que o 1º de maio começou hoje, e que está convocando as Forças Armadas para acabar com a usurpação. afirma também que os soldados são valentes e que foram à base de La Carlota. Ele só esqueceu de comentar que a maior parte dos militares ainda está do lado do Maduro. Então, ele tentou com esse blefe, vamos dizer assim, aumentar a sua base de militares que apoiavam, mas, felizmente ou infelizmente, aí vai de cada cenário, de cada um, ele não obteve sucesso, beleza? Além disso, ele declarou que a Operação Liberdade, que é o nome dessa operação, está na fase final, porque a partir daí, como terceira convocação, ele diz que é para a população ir para as ruas. Então, ele coloca assim, ó, vamos a La Cale, ou La Caje, tá? O líder oposicionista, que é o Guaidó, chama a população venezuelana para as ruas em protesto pelo governo de Nicolás Maduro em apoio à operação. Diz que o fim da usurpação é irreversível. Então, fica aí a grande tônica dessa situação toda que se desenvolveu na terça-feira, beleza? Vale lembrar também que daqui a pouco eu vou trabalhar um pouco também com a situação do Leopoldo Lopes. A resposta do governo Maduro, evidentemente, foi imediata, né? Eles foram até a base de La Carlota, despejaram bomba de gás lacrimogêneo para tudo quanto é lado lá. E vale lembrar que a gente vai ter um vídeo especial sobre a questão militar da Venezuela e o aparato militar e tudo mais, mas as bombas de gás lacrimogêneo são oferecidas pelo Brasil. É uma empresa brasileira e que, diga de passagem, é uma das únicas empresas mundialmente e é a única empresa latino-americana que é aprovada pela OTAN. Então, ela oferece bastante produtos para o mundo inteiro, tá? Para o Iêmen e também aqui para a Venezuela, tá? A resposta do presidente foi a seguinte, na sua conta oficial, ele diz que conversou com os comandantes e que os militares manifestaram lealdade. E essa lealdade não só a ele, a lealdade ao povo, à Constituição e à pátria. Maduro também pediu apoio popular e apelou para que a população garantisse, ou que garanta, a vitória da paz. Então, de acordo com Maduro, ele e a população serão os responsáveis por levar paz para a Venezuela. Jorge Rodrigues, que é o ministro da comunicação do governo de Nicolás Maduro, se pronunciou sobre o ato de Guaidó também na sua conta do Twitter. Olha o que ele disse. E além do Jorge Rodrigues, nós temos também o ministro da Defesa, o Vladimir Padrino, que disse o seguinte, ele rejeita o movimento golpista que visa encher o país de violência. Afirma que as forças armadas permanecem em defesa da Constituição e das autoridades legítimas e que todas as unidades militares da Venezuela relatam normalidade em seus quartéis e base. E, portanto, a resposta do governo foi uma resposta muito clara. A culpa pela violência, a culpa por qualquer ato nas ruas que gere a mortes ou a feridos será do Guaidó, da oposição e daqueles protestantes. Vamos dizer assim. Evidentemente, tudo isso que se desenvolve na Venezuela irradiou e tomou conta dos noticiários o mundo inteiro e aqui no Brasil a gente não poderia ficar sem respostas. O governo brasileiro respondeu favoravelmente à Operação Liberdade, já que o governo brasileiro se alinha à postura norte-americana também de ser favorável em relação ao Juan Guaidó e reconhecer o Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela, bem como o governo americano faz e outras diversas, outras dezenas de nações o fazem também. As nações, boa parte das nações europeias e por aí vai, beleza? De acordo com o governo brasileiro, o seu porta-voz, né, o porta-voz que ficou muito famoso. A gente nunca teve um porta-voz tão famoso como esse no Brasil, porque sempre que aparece algum pepino grande, ao invés do presidente se pronunciar, vai o porta-voz mesmo, que é o Otávio Rego Barros, acertei o nome dele. Ele divulgou a nota oficial estimulando outros países a apoiarem a iniciativa de Guaidó. E já o presidente da República, Jair Bolsonaro, postou em seu Twitter uma mensagem de apoio ao ato autoproclamado presidente interino e alfinetando os partidos de oposição, que segundo o presidente seriam apoiadores de Maduro, os partidos da oposição, evidentemente a oposição aqui no Brasil, né, partidos da oposição como PT, o PSOL e por aí vai. Em geral são os partidos de esquerda aqui no Brasil e por isso eles, eles, os taxam de apoiadores do governo do Maduro, do regime do Maduro. Na sua conta do Twitter ele escreve da seguinte forma, o Brasil se solidariza com o sofrido povo venezuelano escravizado por um ditador apoiado pelo PT, PSOL e alinhados ideológicos. Apoiamos a liberdade dessa nação irmã para que finalmente viva uma verdadeira democracia. E ele segue dizendo que o Brasil acompanha com bastante atenção a situação da Venezuela e reafirma o seu apoio na transição democrática que processa no seu país vizinho. O Brasil está ao lado do povo da Venezuela, do presidente Juan Guaidó, e da liberdade dos venezuelanos. Desculpem a coriza, mas é porque a minha reinite está atacando bastante aqui hoje. E além do presidente e do seu porta-voz, outras figuras importantes aqui do Brasil se pronunciaram. E para variar, como tem um contexto internacional, é importante que a gente entenda qual foi o posicionamento do nosso ministro das Relações Exteriores, do nosso chanceler brasileiro, que é o Ernesto Araújo. De acordo com o Ernesto Araújo, ele afirmou em entrevista à imprensa que o Brasil apoia a transição feita de forma democrática. Já o vice-presidente, que também é muito importante, também ligado a esses setores militares, Hamilton Mourão, disse que Guaidó e Lopes vão presos ou Maduro vai embora. Então, o que seria a única solução desse problema? Ou Maduro sai e o Guaidó logra êxito no seu intento, ou então Guaidó e Lopes vão ser presos e, no caso do Lopes, presos novamente. Já o ministro Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, um importante ministério do nosso país, quando questionado sobre o assunto, manteve a postura cautelosa, disse que o Brasil apenas observa, fazendo a linha egípcia, o Brasil vai fazer a linha egípcia de acordo com Onyx Lorenzoni. E o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, informou que apoio de Guaidó nas Forças Armadas estaria restrito ao escalão mais baixo, o que, de fato, se mostrou verdadeiro. Por conversas internas, o Augusto Heleno foi muito assertivo em relação a isso. A alta cúpula dos militares na Venezuela não apoia o Guaidó, em hipótese alguma, até porque eles têm vários benefícios e que a gente pode trabalhar esse outro vídeo, os motivos que levam a alta cúpula dos militares venezuelanos a apoiarem ainda o Maduro, beleza? Então, o Augusto Heleno foi muito assertivo, acertou bastante nessa sua previsão. E, além disso, a gente precisa trabalhar também os fatos e quem que é essa figura que o Guaidó protegeu, que o Guaidó retirou da sua prisão, que vai lembrar que ele estava em prisão domiciliar, que é o Leopoldo Lopes. Esse camarada que está aí na tela, com um celularzinho na mão, é o Leopoldo Lopes. Essa foto foi tirada agora na base La Carlota. Como eu disse, está vendo a faixinha azul no braço do militar? Isso indica que esse militar apoia a oposição e não apoia a situação. Leopoldo Lopes é nascido em berço de ouro, um membro de classes sociais bem abastadas na sociedade venezuelana e foi um dos rostos carismáticos da oposição até ser condenado à prisão recentemente, poucos anos atrás. Mas ele perpetrou, inclusive, uma tentativa de golpe militar contra... de golpe de Estado, perdão, contra o Chávez. Lá atrás, em 2002, ele já era oposição chavista. Ele atualmente é o presidente do partido que o Guaidó se elegeu e basicamente é o presidente do partido do presidente autoproclamado da Venezuela. E a sua família tem muitas e fortes conexões com a política também na Venezuela, já historicamente. E ele foi um dos grandes, um dos maiores opositores do chavismo ao longo dessas últimas décadas. De acordo com o seu perfil, no Twitter, ele sempre utiliza os termos força e fé. Inclusive, tem um vídeo bastante interessante, quando ele ainda estava preso, a população que ficava lá, do lado de fora e tudo mais, apoiando o Leopoldo Lopes, ele sempre gritava da janela força e fé. Até você pode acompanhar esse videozinho aí, que é bem interessante sobre isso. Leopoldo Lopes, como eu disse para vocês, vinha de família Vem, que não morreu, não. Ele vem de famílias abastadas, uma das famílias mais ricas da Venezuela, e nascido em 71, em Caracas mesmo. E o avô dele foi ministro da Agricultura, o pai foi diretor do principal jornal, que é o jornal El Nacional. Além disso, ele gosta bastante, e esse lance eu acho interessante, ele gosta de dar ênfase, de destacar que ele tem na sua linha genealógica sangue do Simão Bolívar. Então, vale a pena a gente lembrar que Simão Bolívar era uma figura importante para todos os venezuelanos e, no fundo, no fundo, para todos os latino-americanos. Simão Bolívar que também vinha de famílias abastadas, né? E, infelizmente, foi tomado como símbolo e como representação apenas da esquerda, mas não. Simão Bolívar é uma das figuras mais importantes ao longo da história da América Latina. Importante a gente lembrar de América Latina com essa ótica, com esse prisma, sem ser maniqueísta e analisar apenas do ponto de vista de esquerda e direita, porque é muito mais amplo do que isso. Essa foto aí mostra a felicidade do Leopoldo Lopes, que é o presidente do Partido Vontade Popular, já foi prefeito também do município Caraquenho de Tchacal, o Leopoldo Lopes, que deixou a prisão de Ramo Verde, a prisão de Ramo Verde é essa prisão que está passando na tela para vocês aí agora, que foi encarcerado em 2014, mas deixou a prisão de Ramo Verde no dia 8 de julho de 2017, porque uma das últimas coisas que ainda não foram destituídas na Venezuela, o Superior Tribunal de Justiça, identificou que ele deveria voltar, sair de Ramo Verde, voltar para a prisão domiciliar, ir para a prisão domiciliar, porque ele estava com problemas de saúde. Algumas questões ainda passam por ele ter sido torturado também, e ele reclama bastante sobre isso, fala que sofreu tortura na prisão de Ramo Verde, e nessa prisão aconteceu algo bem interessante, tem um videozinho que eu destaquei para vocês aqui, para vocês darem uma olhada, que ele falando, ele acusando de estar sendo torturado, dá uma olhada nesse vídeo aí agora. Bom, e por que ele foi preso? Você viu que o vídeo é interessante. Ele foi para a prisão de Ramo Verde, porque, de acordo com Maduro, lá em 2015, ele incitou violência em protestos que deixaram 43 mortos na Venezuela. E por ter sido responsabilizado por essa incitação de violência, ele acabou sendo preso também. E como eu disse, em 2017 foi para a prisão domiciliar. O que Maduro diz sobre essa prisão? De acordo com Maduro, o preso de Ramo Verde, que é o Leopoldo Lopes, é chefe da ultradireita, planejador e responsável por violência e mortes. Uma peça dos gringos na Venezuela. Tem de pagar e vai pagar, declarou, na época, o presidente Maduro, convertido em juiz togado. E aí, o Maduro sendo responsável por julgar algumas pessoas na Venezuela. Vale a pena lembrar que o Maduro dissolviu uma série de instituições venezuelanas, dando aí mais uma variável para esse caráter ditatorial do seu regime. E, além disso, você tem o histórico de embrólios contra o chavismo, o histórico do Leopoldo Lopes. Quando ele queria concorrer como prefeito de Caracas, em 2008, o controlador-geral do Tribunal de Contas desclassificou o Leopoldo Lopes politicamente por alegadas irregularidades em seu mandato como prefeito da cidade de Tchacal. No entanto, seu caso de desqualificação foi examinado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que emitiu uma decisão por unanimidade a seu favor. Mas o governo venezuelano se recusou a cumprir a decisão tribunal ratificando a medida de desqualificação. Então, é algo chocante, né? Essa rusga entre o Leopoldo Lopes e o chavismo e, posteriormente, ao madurismo já é de longa data. Beleza? E, afinal de contas, qual que foi a resposta do governo à operação? Então, agora eu já trabalhei bastante os contextos e vamos falar um pouquinho sobre a resposta imediata contra a Operação Liberdade. No Twitter também, para variar, né? O governo Maduro respondeu aos opositores mobilizando de imediato as forças de ações especiais e a Guarda Nacional para bloquear aquela base que eu comentei com vocês, que é a base Lacarlota. De acordo com esse tweet que vocês viram aí, está escrito assim, olha, Nervos de Aço, falei com os comandantes de todos os Redes e Zod do país, que são as forças de ações especiais, as Guardas Nacionais, que manifestaram sua total lealdade ao povo, a Constituição e a Pátria. Chama a máxima mobilização popular para garantir vitória da paz. E esse foi o tweet do presidente. E também apoiado, evidentemente, por todos os seus ministros e, enfim. Além disso, é bem interessante pensar que uma das respostas do governo venezuelano foi mostrar, para mostrar que está com todo esse apoio, é essa marcha que você está vendo na tela. Ele fez uma marcha militar bem expressiva, inclusive parece que tem dois camaradas aqui do ladinho. Vocês vão ver no canto esquerdo aí, tem esses dois camaradas que não param de trocar ideia o tempo inteiro, assim. Eu acho que um está olhando para o outro e falando assim, o que a gente está fazendo aqui, pelo amor de Deus? Eu sou obrigado a estar aqui, mas eu não queria. Mas eles estão trocando a receita ali, que eles aprenderam no Masterchef. Eles estão fazendo qualquer coisa, menos apoiando o Maduro naquela hora ali. E o Maduro, dessa forma, ele consegue se manter no poder, com a ajuda, evidentemente, dos militares. Vale destacar também, só para a gente encerrar o vídeo de hoje, que já está ficando longo demais, daqui a pouco já chega um pirula de duração. E o vídeo de hoje, ele era apenas introdutório mesmo. Mas vale a pena lembrar que, nesse xadrez geopolítico internacional, nós vamos destacar em próximos vídeos aí, qual é o papel dos Estados Unidos e o papel da Rússia em relação a essa mobilização interna, seja do Guaidó, seja do Maduro. Existem agentes mercenários russos, militares russos, dentro da Venezuela hoje, para proteger o Maduro em relação a algum ataque, alguma coisa nesse aspecto. E o John Bolton, o grande falcão da guerra, que é o assessor, o braço direito e o esquerdo do Trump, anunciando sim, em uma entrevista recente do New Yorker, que a doutrina Monroe é uma realidade hoje. Então, a gente pode trabalhar com um futuro tema aí, que seria a política externa venezuelana. E aí, se você gostou desse formato de vídeo, bem interessante, dinâmico e rapidinho sobre a geopolítica e a política internacional, é só você clicar aqui para se inscrever no canal, deixa o joinha, isso ajuda bastante a gente. Se a gente... Pode ser um canal pequeno, mas faz tudo com muito carinho. Eu estou planejando esse vídeo já há um bom tempo e eu estou produzindo esse vídeo no domingo, para você ter noção. Então, conto com a ajuda de vocês na divulgação de tudo isso. E esse vídeo tendo boa repercussão, a gente mete bronca na Venezuela e uma playlist aí com bastante vídeo legal, beleza? Um grande abraço a todos vocês e tchau, tchau!